A pedido, estou fazendo esse vídeo pra responder o Felipe Neto e falar um pouco sobre Bolsa de Valores e a sua função. Você com certeza já viu as manifestações do Felipe Neto sobre o Bolsa de Valores. Se não viu, o editor vai colocar agora pra vocês. Mas eu evito falar. Eu não gosto da Bolsa. Eu não gosto de gerar riqueza sem produzir nada pro mundo, tá? Essa é a minha opinião. Ah, Felipe Neto, o que você produz? Vídeo, entretenimento. Pode ser qualquer coisa. Tipo, você pode produzir qualquer coisa. O cara que faz malabarismo no sinal e ganha dinheiro ali sendo pedinte e tal. Ele tá produzindo 10 segundos de entretenimento pro cara parado no farol. Produzir qualquer coisa, eu quero dizer realmente qualquer coisa. Então, eu não invisto na Bolsa. Não sei se um dia eu vou mudar de opinião a respeito disso. Muito bem. Então, antes de continuar esse vídeo, peço que você se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Clica no sininho e saiba as notificações, todo o roteiro que você já bem entende. Muito bem. No início do século XVII, veja só o quão longe nós vamos para falar sobre a Bolsa de Valores. A Companhia das Índias Orientais se deparou com um problema que muitas empresas iriam se deparar no futuro. E pro futuro, nós falamos agora, o presente. Falta de dinheiro pra financiar suas operações. Como solução, eles decidiram buscar uns carinhas lá que quisessem investir nas viagens. Falar o seguinte, você investe aqui na viagem, a gente vai sair aí que nem o maluco explorando aí o mar, o mundo, os monstros, os piratas. E aí, se a gente voltar com os negócios da hora, vocês recebem o lucro, né? Ou, não posso dizer o lucro da operação, mas os retornos da operação. A gente conseguiu umas especiarias marotas, uma pimentinha aqui, né? Uma páprica. Vocês vão ficar com uma parcela, assim, de conseguir achar uns ouro, umas pratas. Vocês também vão ficar com umas parcelas. Os escravos também podemos trazer, então vocês podem ficar com uma parcela. Então, essa foi uma maneira que a Companhia das Índias Orientais, no século XVII, encontrou. E esse esquema foi muito bem sucedido, né? Eles conseguiram captar recursos, aconteceram, né? Essas grandes viagens. E esse esquema funcionou tão bem que você teve a instituição do mercado de capitais, né? Basicamente, o primeiro mercado de capitais que se tem registro na história é a Companhia das Índias Orientais. Muito bem. Hoje, você tem várias formas e vários motivos para que uma empresa entre na Bolsa de Valores, né? Alguns dos motivos, né? Ah, você tem uma empresa que, sei lá, a Borracharia do Kim. A Borracharia do Kim tá bombando, tem muita demanda. Só que, apesar da demanda, eu não tenho lucro suficiente para expandir a minha borracharia para fazer com que ela atenda mais clientes, né? E o que eu faço? Eu busco dinheiro na... O que chama-se mercado de capitais? Aliás, indo para a própria origem da palavra. Porque você está negociando dinheiro. Você está negociando empréstimo. São grupos de empreendedores buscando dinheiro mais barato possível. Ou seja, pegar empréstimo com os juros mais baratos possíveis. E investidores buscando os negócios mais rentáveis possíveis. Ou seja, aquele que ele vai investir menos dinheiro para receber mais dinheiro. Por isso que é um mercado de capitais. É um mercado de dinheiro. Tem vários dinheiros e dinheiros com preços diferentes, retornos diferentes e riscos diferentes. E que você tem a oportunidade de captar recursos para isso. Então, eu vou lá na minha borracharia, eu vou no mercado de capitais e falo o seguinte. Está bombando aqui o negócio. Certeza de que você vai receber o retorno. Então, me dá esse dinheiro que eu invisto. Faça a minha borracharia crescer. E aí, eu te dou o retorno, né? Muito bem. Você pode também querer contratar mais funcionários. Você pode querer investir em equipamentos de última geração para competir com empresas que estão em um patamar acima do seu. A bolsa de valores não é a única maneira que você tem de conseguir dinheiro, né? Você pode ir no banco, vender a sua alma para satanás. Brincadeira, brincadeira bancos. Você pode ir até o banco, né? Deixar ali alguma garantia, né? Negociar os juros e conseguir o dinheiro. Você pode pedir um dinheiro para o seu tio. Você pode ir para o Shark Tank e deixar metade da sua empresa com o João Apolinário. Só que eu quero ter uma participação maior. E conseguir um investimento para a sua empresa. Ou você pode reinvestir os lucros da sua empresa na sua própria empresa, né? Em vez de você colocar no bolso, você reinveste em geração de emprego e renda. Aliás, essa é uma das razões pelas quais vários países preferem tributar lucros e dividendos do que a pessoa jurídica. O Brasil opta por tributar a pessoa jurídica em vez dos lucros e dividendos. Mas vários países preferem fazer o seguinte. Ó, se você tirar dinheiro para pôr no bolso, eu vou te tributar. Agora, se você tirar o dinheiro da empresa para colocar na própria empresa, gerar mais emprego, mais renda e aumentar a produtividade, aí eu não vou te tributar. Quero te incentivar a crescer a sua empresa e te desincentivar a tirar o dinheiro da empresa. Essa é justificativa de quem adota esse modelo tributário, porque é o contrário do que o Brasil adota. Mas, muito bem. Uma das maneiras de você captar dinheiro é justamente você abrir, né? Colocar a sua empresa na bolsa de valores e fazer o chamado IPO, né? Que palavra chique. Eu vou fazer um IPO da minha empresa, da minha borracharia. IPO, em português, é oferta pública inicial, né? Que é basicamente um processo de abertura de capital da empresa, né? Ou seja, quando ela decide, quando você decide, como dono da sua empresa, vender parte dela e atrair novos sócios para a distribuição de lucros dessa empresa, né? Dividendos, juros sobre capital próprio, o que você vai ter no ano, né? Muito bem. Atualmente, você tem mais de 350 empresas listadas na B3, que é a instituição responsável por administrar a Bolsa de Valores, a Bovespa, né? De São Paulo e de vários setores, né? E vale lembrar que esse é um ambiente regulado, né? Regulado tanto pelo CAD, né? Que é o conselho responsável por impedir a formação de oligopolites, de monopólios. A eficiência desse conselho a gente pode discutir no outro vídeo, mas essa é a prerrogativa legal desse conselho. E a CVM é a Comissão de Valores Mobiliários, que faz um monitoramento ali de fraudes, de manipulações do mercado, de insider trading, desse tipo de coisa. Muito bem. A Bolsa, ela permite que várias pessoas comuns, né? Hoje você tem mais de 2 milhões de pessoas operando na Bolsa, tenham rendimentos maiores do que a poupança, né? Ou tenham rendimentos maiores do que um CDB, né? Rendimentos melhores do que você encontra em investimentos mais seguros, né? São pessoas comuns que querem fazer o seu dinheiro render, o seu dinheiro trabalhar para si mesmo, digamos assim, e aí buscam a Bolsa de Valores para obter esse rendimento. Então, uma das primeiras utilidades, caiu o negócio aqui, da Bolsa de Valores, Felipe Neto, é justamente fornecer renda adicional para centenas de milhares de brasileiros, né? Mais de 2 milhões especificamente, conseguirem, né, aumentar os seus rendimentos, melhorar a sua qualidade de vida. Muito bem. Para além disso, né, você tem os dados, os fatos, né? Em 2019, por exemplo, a poupança rendeu 4,26%, menos do que a inflação, que foi 4,31%. Ou seja, se você deixou dinheiro na poupança, você perdeu dinheiro. Em contrapartida, o índice Bovespa, em 2019, rendeu 31,58%. Ou seja, pessoas que investiram na Bolsa, né, na média, conseguiram 31%, fazer com que o seu dinheiro, se eu investi 100 mil, terminei o ano com 131 mil. Já em 2019, se eu investi 100 mil reais, eu terminei ali com 104 mil reais, e só que esses 104 mil reais estavam valendo praticamente menos do que os meus 100 mil reais que eu investi inicialmente por causa da inflação. Então, justamente proteger o seu dinheiro da inflação, quem sofre com a inflação são justamente as pessoas mais pobres. E as pessoas mais pobres têm, sim, acesso à Bolsa. Claro que tem uma limitação de conhecimento, né? Não sabe, tem medo, acha que é loteria, não sabe exatamente como funciona. Porém, é um instrumento, sim. Você tem, inclusive, canais de YouTube de pessoas de regiões periféricas que investiram na Bolsa, crescendo na vida, e explicam, né, como investir, justamente, porque é uma das maneiras de proteger o dinheiro da inflação, que é um mal que ataca, principalmente, os mais pobres que precisam gastar a maior parte do seu dinheiro e não tem como poupar, né? E não tem como segurar esse dinheiro. Quando conseguem segurar alguma coisa, põem algum investimento ruim, como é o caso da poupança, né? Muito bem. Aí o Felipe Neto também diz, né, que tá convencido de que a Bolsa funciona porque dá pra você fazer IPO, né? E só isso já é o argumento suficiente. Não é argumento suficiente, é você reduzir muito a Bolsa a um aspecto, apenas quando ela tem diversas utilidades, como, por exemplo, proteger o seu próprio dinheiro, o dinheiro dos mais pobres, que foi o primeiro ponto que eu citei aqui nesse vídeo. Porém, uma outra funcionalidade da Bolsa, pra citar como exemplo, é você fazer um hedge cambial, né? Fazer uma cobertura, fazer uma proteção, se você trabalha com importados, por exemplo. Não vamos supor que eu trabalho, tem uma empresa de mangás importados. E aí, eu decido, em janeiro, que em junho eu vou comprar 2 mil dólares em mangás, né? Vou importar 2 mil dólares em mangás. Só que o dólar vai lá, sobe e desce, né? O Paulo Guedes quer acabar com a farra das empregadas da Disney, tirando foto com o Mickey, aí dispara o dólar e ferra os meus mangás. O que acontece? Como é que eu posso me planejar? Eu posso fazer o chamado hedge cambial. Eu chego no mercado e falo o seguinte, na Bolsa de Valores, olha, em junho eu tenho certeza que eu, aqui no meu planejamento, eu quero e vou ter dinheiro pra comprar 2 mil dólares a 3,20. Quem aí topa me vender a 3,20? Não interessa qual seja o valor do dólar naquela época. Eu vou comprar a 3,20. Quem é que topa? Aí o cara topa, aí você chega lá, você tem certeza que você vai comprar aqueles dólares a 3,20 e vai poder importar os seus mangás. Aquele, o cara que tá na outra ponta, ele tá apostando numa queda do dólar, né? Porque aí, se o dólar cai, você saiu, você se planejou, teve a segurança, tudo certo, teve a sua vantagem, mas, na prática, saiu no prejuízo. Porque se você comprou o dólar a 3,20, fez um, afirmou o contrato em janeiro pra comprar em junho, o dólar a 3,20, chega junho, o dólar tá 3, o cara ganhou dinheiro, né? Ele ganhou nessa margem. Agora, se o dólar dispara pra 4, aí você ganhou em cima do cara, né? De certa maneira, você tem esse jogo também, um instrumento de planejamento pra você e também, pode ser que pelo outro lado, né? A pessoa também esteja se protegendo contra um risco que ela veja de uma desvalorização do dólar, né? Então, ela queira vender aquele preço porque ela fala o seguinte, não, se subir e eu perder um pouco de dinheiro, não tem problema. O meu problema é eu deixar de ganhar um pouco de dinheiro, aliás, não tem problema. O meu problema é se eu perder o dinheiro pra baixo dessa quantia, dessa cotação do dólar que tá atualmente em 3,20. Aí sim eu vou ter problema. Então, eu vou firmar o contrato, nós dois vamos ter segurança, eu de que vou vender, ele de que vai comprar e tá tudo certo, né? Um ganha-ganha. Muito bem. Pra finalizar essa questão, né? O Felipe Neto ficou conhecido pelos seus vídeos no YouTube que é uma empresa da Alphabet, né? Do Google e que justamente em 2004, né? O Google fez um IPO, abriu o seu capital e captou mais de 1,6 bilhão de dólares, né? Na época que ela tinha um faturamento de 3,2 bilhões de dólares. Esse acréscimo de 50% no seu faturamento atual por meio do IPO permitiu que a empresa se desenvolvesse e justamente desenvolvesse o próprio YouTube, né? O Felipe Neto tem aí mais de 30 milhões de seguidores, se utilizou da plataforma do Google que foi financiada pela própria Bolsa de Valores americana. Em vez dele ajudar as pessoas a se conscientizarem, em vez dele estudar o tema, o assunto, se aprofundar, ainda mais nessa responsabilidade política que ele mesmo tá puxando pra si agora. É, ele podia ser só um cara de entretenimento e tal sem responsabilidade política nenhuma. Mas ele está não só puxando uma responsabilidade política pra si, mas exigindo que outras figuras públicas tenham consciência, profundidade e responsabilidade política quando ele mesmo, na hora de falar sobre um assunto tão importante como a Bolsa de Valores, não tem a responsabilidade de conscientizar seus mais de 30 milhões de seguidores de que a Bolsa de Valores é fundamental pro desenvolvimento da economia, inclusive das pessoas mais pobres. Além do mais, o Felipe Neto precisa colocar o seu dinheiro em algum lugar, né? Ele diz, aliás, que chegou no ponto da vida dele que é natural, que ele não precisa mais se preocupar com o dinheiro, que ele faz o que ele quiser, que ele faz o que ele gosta, né? Porque ele já tem uma quantia razoável de dinheiro. Muito bem, se ele não investe esse dinheiro na Bolsa de Valores, ele tá, sei lá, colocando na poupança, tá colocando no banco. E o banco, ele vai investir esse dinheiro na Bolsa, né? Pagando um juro baixo pro Felipe Neto, mas investindo em alguma coisa que dá mais risco e dá mais retorno do que a poupança. Então, no final das contas, ele tá contribuindo pra Bolsa de qualquer jeito. A não ser que ele esteja colocando dinheiro debaixo do colchão, né? Milhões de reais que ele deve ter acumulado debaixo do colchão, que eu duvido muito. Ele sim tá participando da Bolsa de Valores, porém com retorno baixíssimo, né? Muitas vezes menor do que a inflação, como a gente colocou aqui em 2019, e incluindo um intermediário na sua relação, que é o próprio banco, em vez dele diretamente fazer o investimento pra Bolsa de Valores. Então, de todo modo, o dinheiro do Felipe Neto contribui e opera dentro do mercado de capitais, ainda que ele seja um crítico do mercado de capitais ou ache que o mercado de capitais se resume a fazer IPO e abrir o capital da empresa. Beleza, gente? É isso. Espero que vocês tenham gostado e um abraço.